Foi um mero mortal, um diácono, cheio, aleluia, um diácono, que é isso meu irmão, valoriza o seu chamado, valoriza o seu ministério, valoriza aquilo que Deus te entregou, ele disse que Estevão é um diácono, aleluia, e ele disse que vejo os céus abertos, e vejo o filho do que Deus Sentado ao seu lado, aleluia, e eles me dão a senha, e apoderando-se de pernas o apelê-lo Aleluia Aleluia Esse evangelho, é um evangelho de milagres Esse evangelho é um evangelho de milagres Esse evangelho não é apenas um evangelho de palavras Mas o apóstolo Paulo fala que esse evangelho é um evangelho de poder, é um evangelho que levanta o caído, que levanta aquele que está na sarjeta, que liberta o viciado, o drogado, o opóloco, aquele que liberta aquele que estão nas práticas pecaminosas. Eu liberto. Pastor, eu ainda não fui liberto, clama com poder em outra vontade. A Bíblia diz que ele salta, ele pula, ele salta da presença daqueles homens e saem correndo em direção ao tempo. Ele não corre para arroz, irmão. Ele não corre para outros ambientes. Presta atenção. Ele corre para dentro. E a Bíblia é categórica em afirmar que morria e saudável. Corria e salta, aleluia. Ele corria e pulava. Não era fora do templo, era dentro do tempo, adorando e glorificando a Deus. Ou seja, aquilo que ele não podia, aquilo que ele era impedido de fazer, aquilo que a religião... Porque a religião é uma desgraça, irmão. Pastor, não diga isso. Se você não ouviu, eu repito. A religião é uma desgraça. Impede o homem de se chegar a Deus. Impede o homem de aceitar a Jesus. Deixa eu mandar um testemunho, amigo meu. Diácono José Alves. Daí São Paulo. Mas qual que ela deseja ir por aí? Vem aqui. Coroíra da Igreja Católica. Camarada marcar no caçamento da Igreja Católica lá no povo. Cadê meu filho? Eu disse que lá é... Não vai me lembrar de um homem. Espacinha. Espacinha, peneiros. O pai que vem na casa dele, tu conhece a vida de fulano? Eu até me devia perguntar a ele. Quer dizer, não conheço o pai de igreja. Ele foi em casa. Porra? O pai que vem na casa dele. Casou com a irmã Narcisa. E José, de repente, foi acometido uma enfermidade. Enfermidade essa que ele caía, babando. E ficava. E nessa peneira, José passou dez anos tomando comprimidos, tá de comprimido. Eu estou falando que a religião é uma miséria. E passaram-se dez anos, esse moço tomando comprimido aproximadamente quatro anos ali. Foi o meu primeiro obreiro. O primeiro e único que eu recebi lá no campo de... Campo de S. E aí conta que... Ao término dos dez anos, um dia eles estavam em um hospital. E o médico falou, quem tá com esse moço aqui? E apareceu a mãe e a escola disse, são os homens. E ele disse, o negócio desse rapaz aqui, vocês vão matar ele dentro dos hospitais. Dez anos, meu irmão. A irmã Narcisa louca, bem, por sinal. Eles estavam já pedindo esmola, aquela que eles estavam na frente. Eles pediam esmola para poder sobreviver. E aquele médico usado por Deus disse, o negócio desse creme, desse rapaz, ele não é no hospital. Ele não tem problema vício. O problema dele é espiritual. Eu quero que lá, mano, vocês vão ter uns crentinhas lá. Aí depois, quando vocês chegam lá, chamam esse crente velho. E quando ele desce, a criança chama ele pra lá. E o Zé Mota, que tava um dia sentado na rede, no meio do baião, quente, pelo dia, dia do domingo. Quando é ferro, o prato voou, o garoto lá que ele caiu no babano. E aí se lembrava do que o médico tinha dito. Falaram assim, chama o irmão Ota, que é o irmão Ota Cílio, da igreja de Deus é o irmão. Quando falou o irmão, chama o irmão Ota. O Zé Mota, o Zé Mota, que tava lá no chão, uma voz grossa, falando na boca dele. Eu não gosto dele, não. É que todo mundo se estota de si. Ele correu na casa do Ota e chamaram o Ota. O Ota disse, que é, não sei rezar, não sei rezar não, só sei orar. Mas é isso mesmo, pois vai na frente. O Ota disse que ele deu pra dentro, tinha o assino que tinha no altar, subiu e corrigiu e pediu perdão a Deus e foi. Quando chegou lá, o bicho tava lá, a planta se transformando. E o irmão Ota escreveu a mão e o moço foi o inferno. Um dia, dois dia, três dia, dez dia. Quando era que caiu e changes remember. O irmão Otaory falou, nãoилиm você não搞am essa produre aqui, não. Não, mas se você não vir, é o doutor disse que isso não, é só vocês aceitarem Jesus. Acerta Jesus, como você consegue ver. E quando falaram aqui no José, o José escolheu para a mulher, mulher nova, bonita, ele sempre é toda dessa forma não Se eu fosse ser frente a cabeça, mas o céu não viu o que ela viu Ela disse, você não aceita mesmo, você viu a mulher sentando e ele disse, você não aceita bem Pensa o que ela vai dedicar ao amor de Deus Você sabe o que foi que a liderança teve? Eu estou falando que a religião antes nasce, fala aí e repita Sabe o que foi que a liderança teve que falar, irmão? Não precisava, bastava ter ido no terreno de Macumba Meu Deus Esse moço, pela religião, ele não podia adorar a Deus Quantos estão aqui dentro? Que ouviram, não precisavam você ser crente, não precisavam disso, não precisavam daquilo Você não precisava, porque Cristo podia ficar assim mesmo A religião impedia e possibilitava esse homem de adorar a Deus A religião separava a Deus, você pode vir até a porta Você pode ver os outros adorando Você pode ver os outros sentir o poder e a presença, mas você não pode adorar, você não pode entrar Mas naquele dia foi diferente Naquele dia, a Bíblia diz que Pedro e João Subiam a mais Cretos que oram a ser diferente Estamos vivendo um pleito político da nossa convenção Nosso presidente falou E repetiu por inúmeras vezes Nesse um ano e dez vezes que lá passou Não sei se passa mais E já falei ontem e falei hoje Quem ganhar vai ser o meu presidente Com o tempo, pra mim, tanto faz um como o outro, é a mesma coisa Mas ele falou e vai abrir o repetido Não podemos Separar para o Santo Ministério de Átomos Que não seja batizado pelo Espírito Santo Com a iminência de falar em línguas Porque o obreiro tem que orar para ser batizado O Cristo tem que orar para ser batizado Com o Espírito Santo Para não termos homens carnais Porque depois do diabo nato vai embora Vai de ano com o presbítero, evangelista Isso não é batizado, é homem carnal E a única maneira de ser batizado com o Espírito Santo É orando É orando E para em Pedro e João vão subir para a oração E deparar, irmão Se o crente não está orando, ele não tem o que estar